E aí pessoal tudo bem com vocês? Deandre aqui pra mais vídeos no canal e hoje pessoal é um vídeo de anime fighter, é um vídeo na verdade bem importante que foi até me pedido pra gravar e que eu espero que vai ajudar vocês, beleza? Que é o que? Muitas pessoas estão jogando anime fighter e estão com uma dificuldade grande pra poder fazer o login e jogar o jogo. Então nesse vídeo eu vou estar explicando todas essas dúvidas, tentar explicar o máximo possível pra vocês, pra que vocês possam estar jogando o jogo sem problema nenhum, beleza? E aí pessoal, só cortando o vídeo aqui nesse começo, só pra falar aqui, de acordo com o dono do jogo, ele falou que ele vai atualizar o jogo. Se o que eu saiba vai ser hoje mesmo, quando eu estiver postando esse vídeo, o jogo já vai talvez atualizar. E ele confirmou que coisas que vão sair vão ser o confirmar e-mail, beleza? Fora outros bugs que foram apresentados lá no servidor do Discord. Pra você que não tá ligado lá no servidor do Discord, eles estão sempre perguntando pro pessoal dúvidas, coisas que estão dificultando, principalmente na parte dos bugs. Que é uma parte que o pessoal tá ajudando bastante. Então caso você esteja com algum problema, algum bug, alguma relação assim no jogo, vai na descrição. Entre no servidor do Discord e apresente isso lá no grupo mesmo, lá nas opções da barra de bugs, beleza? Lá eles não sempre falando com o pessoal, sempre pedindo ajuda. Então apoia os caras lá que ajudam bastante os caras, beleza? Agora, bora voltar. Lembrando pessoal, obviamente esse é um vídeo mais informativo, então a única coisa pra vocês é o like e o compartilhamento. Até pra chegar nessas pessoas que estão com essa dúvida, pra que todos possam jogar de boa, sem problema nenhum, beleza? Mas bora lá pessoal, a primeira dúvida aqui que muita gente tem é como faz pra sair a mensagem no Havailab. Quando o jogo lançou, né, tava aparecendo essa mensagem porque o jogo não tinha atualizado e tava com um problema, porém ela foi resolvida. Só que foi mostrado que muitas pessoas ainda não tão conseguindo jogar. Pra você fazer isso, eu não sei se isso acontece com quem baixou depois da atualização, eu sei que acontece com quem baixou antes. Mas caso, desde isso aí, mesmo depois de você ter baixado, depois do jogo ter atualizado, você pode fazer esse caminho aqui que eu vou tá mostrando que tá de boa, você vai poder jogar naturalmente, beleza? Que é o que? Você vai lá no Google Play Store, né, e vai na pasta lá, você vai aqui nas três barrinhas, né, e clica e vai tá lá meus app de jogos. Você clica lá e lá vai ter os app que você vai poder atualizar e instalado de biblioteca. Você vai em atualizações e lá vai tá o Anime Fighter pra você atualizar. Você atualiza e pronto, esse erro foi corrigido, beleza? É o erro mais simples, então você pode tá corrigindo de boa, beleza? Outra coisa também que tem pessoal aqui, que muita gente tá com uma dúvida gigante, é como faz pra você fazer registro. Vou mostrar aqui pra vocês agora, beleza? Você entra no Anime Fighter de boa e vai tá duas opções lá, login e registro. Obviamente você vai ter que primeiro se registrar no jogo pra poder fazer o login e poder tá jogando o jogo naturalmente, beleza? Mas bora lá. Temos aqui algumas opções aqui no registro que muita gente não compreendeu muito bem, mas bora lá. Use Name, Use Name você pode botar o nome que você quiser, por exemplo, eu posso botar Adalberto, alguma coisa. Sei lá, Adalberto Cantão, você bota e tá simples, beleza? Aí você deve se perguntar, beleza gente, mas isso é importante? Se você acha que é importante, sei lá, você bota o nome do seu jogo. Até não recomendo você botar um aleatório, mas foi só um exemplo, beleza? Mas bora lá. Nick Name, o Nick Name já é mais importante. Ele serve pra seguinte forma. Quando você vai jogar o jogo, vai tá lá o seu nome em cima do seu personagem e lá esse é o Nick Name. Então você bota assim, por exemplo, eu vou botar, obviamente, no meu GG Games, né? Eu já tenho o meu. E assim eu vou poder jogar o jogo naturalmente, beleza? Com o meu nome já posto. E agora temos o Password. O Password, pessoal, é a cena que você vai botar. Por exemplo, você pode botar a cena que você quiser. Só lembre de lembrar ela, tá, pessoal? Porque se você esquecer essa cena, tem já uma opção de esquecer minha cena aqui, mas tente lembrar ela, salvar de alguma forma, pra você não ter que repassar por isso. É um negócio bem chato, beleza? Então, por exemplo, eu posso botar, sei lá, Adalberto 21. Você bota, Adalberto 21 e tem aqui, confirmar a cena que é repassword. Você vem aqui e bota novamente o Adalberto 21, beleza? E assim você vai poder já ter o seu password. E por último, e o mais importante, é o e-mail, pessoal. Muita gente mostrou dificuldade nisso aqui, que é o seguinte. Eu já vi muita gente, até eu já fiz isso um dia, que foi pegar e criar um e-mail próprio dentro do jogo. Um e-mail que nem tá no meu celular. E o que você tem que fazer é o seguinte. Pega o e-mail que tá no seu celular, que tá lá confirmado, por exemplo. Vai tá lá, Adalberto Babosa. Você pega lá esse Adalberto Babosa de e-mail.com e bota aqui dentro do jogo. E pronto. Assim você já tá confirmando o e-mail e é bom. Porque, pela seguinte forma. Quando você pega e faz tudo isso aí e aperta registrar, vai confirmar de boa, tá? De boinha. E o que acontece é o seguinte. Você depois vai ter que fazer o login. Só que o login, ele pede uma coisa. Ele pede pra você confirmar essa conta lá no seu e-mail. Essa é a maior dificuldade do pessoal. Primeiramente, você vai ter que botar seu username, né? Que no caso, por exemplo, eu tinha falado o Aldo Alberto. É o meu username. Bora dizer assim, né? Então, depois você vai botar o seu password, que seria o Aldo Alberto 21, que foi o exemplo que eu utilizei, beleza? Você bota aqui em lembrar o username e senha, se você quiser. E pode tá clicando pra jogar. Porém, como eu disse, vai aparecer Confirme sua conta no gmail. Esse é um negócio bem interessante, porque, aparentemente, tá um bug, beleza? Mas dá pra já jogar o jogo e tá confirmando sua senha lá, que é o seguinte, você vai lá no seu gmail mesmo, né? O aplicativo gmail, clica nele, vai na sua conta que você utilizou, né? Pra entrar dentro do jogo. Por exemplo, o Aldo Alberto barrabosa gmail.com, né? Que foi o que eu utilizei. Você entra lá, pessoal, e vai tá lá as opções pra você ir. Vai nas três barrinhas e vai em busca da opção spam, beleza? Clicando na opção spam, vai tá lá pra você a Dragon Games. Vai tá lá a mensagem da Dragon Games. O que você faz é apenas confirmar que não é um spam, tá? Você vai lá, confirma que não é um spam e vai lá novamente lá na sua caixa lá principal, beleza? E lá vai tá a Dragon Games naturalmente. Você vai lá na parte da Dragon Games e clica no link que tá mandando lá, beleza? Tá um link aqui, né? Tudo em inglês. Você clica nesse link e pronto, pessoal. Você vai poder tá entrando no jogo novamente e poder tá jogando naturalmente, beleza? Esse era um erro que muita gente tava cometendo, até porque eu acho que muita gente não entra nessa parte do spam. Então tá aqui pra vocês já estarem podendo ir jogando o jogo, beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar no início do vídeo, que é o seguinte. O jogo vai atualizar, então lembrando pra você que tem alguma dúvida ainda, vai lá no servidor da Dragon Games. Lá eles tão respondendo bastante as pessoas. Tanto o Dome, tanto a Steph tá respondendo muito bem as pessoas. Então você entra lá pra tirar essa dúvida. Logo fora que lá eles pedem opinião, dão opinião e pedem bastante coisa pra vocês. Tipo, ah, pedem sugestão de personagens e tal. Você vai lá e confirma tudo que os caras tão sempre pedindo a opinião do pessoal lá. Então vai lá e aproveita, beleza? O link pra você entrar no servidor tá aí na descrição, tanto deles, tanto o meu. Beleza, pessoal? Lembrando, o link pra você fazer o download do jogo tá no meu comentário fixado desse vídeo. Você pega e baixa lá naturalmente na Google Play Store, beleza? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha ajudado você. Eu espero que agora você possa estar jogando o jogo naturalmente. Fique ligado, ative o sininho, pois logo, logo o jogo vai estar atualizando. Eu vou estar trazendo um vídeo sobre isso. Fora que tá lançando códigos e, obviamente, eu vou estar trazendo aqui no canal. Então ative o sininho pra você estar recebendo, beleza? Muito obrigado por ter meu vídeo até aqui. E eu vejo vocês até um próximo vídeo no canal. Até a próxima. Fui! Well, I was shopping for a new car. Which one's me? A cool convertible or an SUV? Too bad I didn't know my credit was whack Cause now I'm driving off the lot in a huge subcompact. F-R-E-E, that spells free. Creditreport.com, baby. Saw their ads on my TV. Thought about going but was too lazy. Now instead of looking flying, rolling. F-R-E-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R